O que é esse 5% que tem esse cartão, e usar ele de forma correta, ele faz pontos sem você perceber. Você faz pontos com esse cartão, o internacional, mesmo que ele não tenha pontos. Como assim, mano? É uma técnica do cartão com açúcar. Muitas pessoas tentam pedir esse cartão do Itaú, e a maioria das pessoas são negadas, como você viu aí, 53% das pessoas que pediram esse cartão foram negadas. Isso é real, isso é fato. E aí você fala assim, mas Leandro, eu vou dar um exemplo pra vocês, o que aconteceu hoje, hoje tá tão fresquinho, que vai ser gostoso de poder falar pra vocês isso, tá? O que aconteceu? Tem um membro do nosso canal, ele é um amigo meu que mora aqui. Quer ver só? Deixa eu mostrar pra vocês, que eu mandei aqui no grupo. Ó, só pra vocês verem. E aí gente, eu vou mostrar isso pra vocês, pra vocês terem uma noção, que eu peço, reprovado e tal. Então, isso também vai ajudar vocês no conhecimento do porquê, tá? Esse membro aqui, ele é o Julian. É um membro do canal, colega meu. E ele entrou no aplicativo do Itaú, pelo aplicativo do Itaú Varejo dele, aquele aplicativo do Laranja. E ao clicar lá, ele é cliente da Porto Seguro. Ele tem o cartão plátil da Porto, tanto empresarial quanto pessoa física. E ele tem 17 mil de limite no Porto Seguro, tá? E 17 na jurídica. Só que ele usa, no máximo, 4 mil por mês. O que ele pode gastar é 4 mil por mês. Tá? Ele que é a esposa dele, gastam 4 mil por mês. E aí ele entrou nesse aplicativo, na opção, dá pra vocês verem aí, ó, sugestão pra você. Ele clicou no aplicativo do Itaú Cartões. E aqui tava, ó, sugestão pra você, o clique com 10 mil. Só que você olhando pro lado direito, dá uma olhadinha aqui, ó. Pro lado direito. Você vai ver, ó, outros cartões. E ele clicou nesse outros cartões e olha o que apareceu pra ele. O Itaú Mastercard Puro. Esse cartão é considerado Itaú Mastercard Brasil Puro, tá? 22.860. Com anuidade de 570 em 12 parcelas de 47,50. Só que ele queria o pão de açúcar. Eu falei, olha, desses cartões do Itaú, o melhor pra você é o pão de açúcar, porque você já não gasta muito. Você já não vai ganhar muitas milhas, nem pontos. O pão de açúcar, pelo menos, ele garante pra você uma quantidade de milhas e pontos maior, né? E aí ele mandou pra mim isso daqui, ó. Seu cartão pão de açúcar visa Platinum. Então, agradecemos o seu interesse no cartão. Nesse momento, não será possível a sua solicitação. Bem, e como que você explica se o cara tem disponível pra ele um cartão com 22 mil de limite, que é o cartão Visa Platinum Brasil Puro do Itaú? E como que o Itaú aprova um clique com 10 mil de limite? E como que o pão de açúcar, pra ele, não é aprovado? Vocês entenderam até agora? Olha bem. E eu vou explicar pra vocês. Olha bem. O Itaú deu pra ele um cartão que tá aprovado, não é pré-aprovado. Aprovadíssimo. Se ele clicar aqui, pá, já era. Aprovou pra ele um clique com 10 mil. E aprovou o Visa Platinum ou o Mastercard ou o Visa ou o Master com 22 mil 860. Aí você fala assim, como que pode o Itaú oferecer esses dois cartões? Um sem anuidade e um com anuidade e negar pra ele o pão de açúcar que a anuidade é mais cara. O Júlia não tá com o nome no SPC. O Júlia nunca pagou atrasado nada no Itaú. O Júlia não tem nenhum cartão do Itaú. Nenhum. Ele só tem o quê? Um cartão da Porto Seguro Pessoa Física e um cartão Pessoa Jurídica. Somente isso. Ele só tem isso. E por que que não aprovou o pão de açúcar se ele não quer esses cartões? Porque eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. O Itaú está oferecendo pra ele dois tipos de cartões que está pré-aprovado pra ele, que é só ele pegar qualquer um dos dois que vai ser aprovado. Só que o Itaú não viu no perfil dele um cliente pão de açúcar. Só que o Itaú também viu nele risco de mercado. O quanto ele gasta por mês, ou seja, ele gasta no máximo no cartão de crédito 4 mil por mês. A renda dele não é compatível com, se buscar uma renda presumida, ele é autônomo. Tem uma empresa PJ que provavelmente não gasta mais que mil reais. Os dados dele baseado ao mercado, a renda dele não chega a 5. E o pão de açúcar mínimo é de 5. O Platinum. Vocês viram que ele pediu o Platinum. Só que ele não tem imposto de renda pra declarar o quanto ele ganha. Então, baseado ao que está buscando dele perante ao mercado, ele não tem consultas que ele não pede cartão. Ele tem apenas uma única conta em banca. O Itaú. Ele não tem conta em Santander, Bradesca, Caixa Econômica, Bom Brasil, C6 Bank, Inter, Nubank. Ele não tem conta em nenhum banco digital. Ele só tem apenas a conta no Itaú. Então, alguns pontos que poderiam ajudar ele. Ele abriu uma conta em um outro banco pra criar uma competitividade. Então, se você estiver se espelhando ao que eu estou dizendo, vai vendo como você vai inverter isso pra você. Ele tem apenas uma única conta no Itaú. Basta ele abrir uma outra conta em um banco, que vai dar crédito pra ele, vai dar cartão, que o Itaú vai enfrentar esse banco. Opa! Por que você está saindo daqui? Vamos te oferecer alguma outra coisa. O que você precisa? O cartão. Se ele quiser, ele aperta o gerente dele, ele consegue esse cartão, porque o gerente vai fazer uma defesa, vai ver porque ele reprovou, vai dar um jeitinho e vai aprovar. Então, deu pra entender mais ou menos isso? O dele, o porquê que ele foi reprovado? Outro caso que aconteceu hoje, fresquinho pra vocês. Um membro pediu esse cartão do Pão de Açúcar. Pediu esse cartão do Pão de Açúcar. O nome dele está limpíssimo no CPF dele. No CPF dele, você não encontra nada. Sabe o que o Itaú encontrou dele? Vocês vão cair duro. O Itaú puxou... Vou te falar assim, qual foi a ferramenta? Eles têm a ferramenta toda, o CCF, o Serasa, é tudo que vocês imaginarem. O Itaú puxou uma empresa dele que foi baixada. Uma empresa dele que foi baixada há mais de cinco anos. E o Itaú pegou uma dívida vencida nesta empresa que foi caduca. Venceu, expirou, não pagou. O que aconteceu? O Itaú negou pra ele o Pão de Açúcar. O histórico negativo ficou. Então, às vezes, a gente fala, eu não devo nada, eu não tenho nada. O banco vai e pegou um protesto dele. Cinco anos atrás. Segundo a gerente, negou o crédito. É um outro problema. Outra coisa que o pessoal vem fazendo, que vem dando problemas, é mentir a renda. Você entra no site, porque o banco não pede comprovação. Aí você entra no site, coloca uma renda de 20 mil, de 15 mil, de 10 mil, pra pegar o cartão do Pão de Açúcar. Só que você sabe que você não ganha isso. O banco também sabe. E aí você é negado. Né? A outra coisa, é o quanto você tem de risco de mercado. O cartão do Itaú, esse Pão de Açúcar, não tem a mesma regra em contrato desse cartão aqui. Esse cartão do Pão de Açúcar não tem o mesmo contrato de regras desse cartão aqui. Então, quando você abre uma conta com o cartão do Itaú, o Pão de Açúcar, não é a mesma regra. Tanto que você pode ver aqui, que 51% foram reprovados. 5% tem o cartão internacional que não tem noidade. Agora, uma técnica pra vocês, referente ao cartão Itaú, que eu já vou explicar agora. Eu contei isso pra vocês entenderem, pra mais ou menos vocês tentarem se identificar com o que eu estou falando. Por que todo mundo quer esse cartão do Pão de Açúcar? Porque, gente, o cartão internacional deles não tem anuidade. Só que o cartão do Pão de Açúcar, o internacional, esse 5% tem esse cartão, e usar ele de forma correta, ele faz pontos sem você perceber. Você faz pontos com esse cartão, o internacional, mesmo que ele não tenha pontos. Como assim, Leandro? Já vou explicar pra você. Todos vocês. É uma técnica do cartão Pão de Açúcar. O Gold, ele pontua 1 ponto por cada real gasto ao transferir para a Azul. O Gold, para Latam e para Smiles, ele pontua 0.7, transferindo para Smiles e Latam. Anuidade do Gold é R$ 450,00. E você vai pagar 50% na anuidade dos cartões adicionais. O Platinum, ele pontua 1 ponto transferindo para a Azul. E o Platinum, pontua 0.88, transferindo para Latam e para Smiles. Anuidade R$ 650,00, o adicional, metade. A validade dos pontos do Gold é 12 meses. A validade dos pontos do Platinum é 24 meses. E você tem pontos a transferir sem limite de transferência. O Gold, duas vezes ao ano. Limitado a uma quantidade X por ano de transferência. Só que quando você pega o cartão do Pão de Açúcar, que é por real gasto, e você espera no GPA a transferência em dobro, Então, se no caso o Julian gastasse R$ 4.000,00 por mês, igual ele falou que ele gastaria, ele poderia dobrar esses pontos estrategicamente. Ações de inclusive, Ações de integração Ações de integração E ações de integração E as instituições E os fundos E ações E ações E ações E ações Tauras Ações Áс400,00 E ações E ações E as operações E as penas